E aí, hominheiros, tudo bem? Então, eu sou a Nádia e hoje vou falar um pouco pra vocês sobre as abelhas solitárias. Segue a vinheta! Vocês já conhecem as mamangavas ou mesmo aquelas abelhas que são chamadas das orquídeas, né? Que são conhecidas como as eulocines. E as bombos? Então, se vocês já viram essas abelhas, saibam que elas são abelhas solitárias. Nossa, né? Então, no Brasil existem cinco tipos de famílias, que são as apdeis, a líquidae, a megakilidae, a andrenidae e as coletei. Dessas famílias, a apdei, ela é conhecida como aquelas abelhas do mel, abelhas sem ferrão. E também tem algumas espécies, coleturas de óleo, né? Tem as mamangavas. Bem, as adrendes, elas são abelhas solitárias e que constroem os ninhos no solo. As coleteis, elas têm a língua bilombada e também são consideradas abelhas solitárias e utilizam material secretário semelhante ao celofone para dar uma impermeabilizada no ninho delas. As alíquidas, elas são denominadas como as abelhas do suor. As alíquidas, elas são, em geral, abelhas verdes metálicas e seus ninhos podem ser no solo ou em cavidades de madeira. Algumas espécies dessas famílias, elas podem até ter um nível de sociabilidade. Por fim, né, as megakilidae. As megakilidae, elas são abelhas solitárias e costumam construir seus ninhos em cavidades. Outra característica dessa família é que elas costumam carregar o pólen em alguns pelinhos, que são chamados de cerdas, no seu abdômen. Então, agora vamos conhecer um pouco melhor essas abelhas solitárias, né? Primeiro, pela alimentação. A alimentação delas é pólen e também tem incrementação com néctar e óleos, que elas coletam em flores. Entre essas abelhas solitárias, não existe o armazenamento de alimento, como das abelhas sociais. As fêmeas, elas se alimentam de néctar, pólen, diretamente nas flores. E também levam para o ninho, para oferecer para as suas crias também. Daí você já tem uma diferenciação, né? Uma diferenciação em relação às abelhas sociais. Bem, agora vamos para outro aspecto, para conhecer melhor ainda essas abelhinhas. Seria a reprodução, né? Essas abelhas, elas necessitam da copulação para que possa haver a reprodução de suas espécies. Tá. Então, basicamente, a abelha, ela vai, de modo geral, nascer, se desenvolver, acasalar com o macho, achar um local adequado para construir o seu ninho. E dentro desse ninho, vai construir as células para colocar os ovos, buscar alimento, cuidar das lavas e defender o ninho de invasores. E tudo isso, ela faz sozinha, o que é bem diferente lá das abelhas sociais, né? Esse é o ciclo de vida de uma abelha solitária. E quando essas crias, elas nascem, geralmente a fêmea morre. Mas, em alguns casos, né, em algumas espécies, elas chegam a dividir o ninho por um breve período, né? Cuidando ali das suas crias. O ninho, ele é a estrutura física que consiste de uma entrada e uma rede de túneis ou câmaras e as células em si. Em cada célula, ela coloca um ovo e alimento suficiente para sustentar aquela larva após sua eclosão e durante também o seu desenvolvimento. Em seguida, ela fecha a célula para proteger, né, o ovinho, né, o ovo que ela colocou ali dentro. Aí, ele vai se desenvolvendo e depois ele eclode e volta todo o ciclo novamente. Nas abelhas sociais, são construídas células especiais para a estocagem de mel. O que não ocorre na solitária, porque elas não têm células especiais, elas não têm estocagem de alimento, ou seja, elas não vão produzir o mel ali. Então, assim, o ninho é fundamental para o sucesso dessas abelhas, pois ali é o espaço para a construção das suas células, que vai servir de abrigo para as suas crias, né, os seus ovinhos. E também, ele necessita, esse ninho, de outros recursos ambientais, como resina, folhas, pétalas, barros, água também, né, tudo isso. Bem, eu falei dos aspectos de construção do ninho, de como elas se reproduzem, então vamos para onde elas moram, né. Então, essas abelhas, elas costumam ficar no solo, em cupizeiros, em madeira, e esses ninhos, eles são construídos em tocos, em troncos, em galhos, em ramos de árvores. E também, muitas espécies dessas, de abelhas solitárias, elas são conhecidas como carpinteiras, né, porque elas fazem um buraquinho, entram para dentro, e ali elas já vão construindo todo o aparato para receber, né, os ovinhos, as crias, a nova geração de abelhas que vão vir, né. De modo geral, áreas em que se tem maior cobertura de vegetação, possuem maior abundância e diversidade de abelhas. Porque as abelhas precisam de locais, de locais preservados, para que elas possam desenvolver mais plenamente, né, concluir todo o ciclo dela mais tranquilamente. E, dessa forma, essas abelhas, elas são consideradas como bioindicadores do estado de conservação dessas próprias áreas em que elas estão inseridas. Então, assim, em um extremo, você tem as abelhas eussociais, e no outro extremo, você tem as abelhas solitárias. As abelhas solitárias, elas podem ser divididas em, as abelhas solitárias em si, em parassociais, comunais, semissociais ou parasitas. Então, vocês podem ver o grau de sociabilidade das abelhas mais detalhado em um vídeo que já está postado no nosso canal, que é o Como é a Organização na Coméia. Então, vamos lá, rapidinho, dá uma olhadinha e continue comigo aqui. Então, já que falamos sobre todos esses aspectos, vamos agora entender a importância dessa abelha na polinização agrícola, né. No Brasil, o uso de abelhas solitárias na polinização agrícola é muito pequeno. E alguns trabalhos feitos, né, eles apontam a grande eficiência de algumas espécies de abelhas solitárias para a polinização de plantas de interesse econômico. Foram, por exemplo, a maracujá, cerola, caju. Um bom exemplo são as espécies do gênero centris, que ao buscar os olhos nas flores de acerola, elas acabam realizando a polinização dela. E isso é um recurso que tem um enorme potencial de uso e que pode ser utilizado, né, essas abelhas para a maior produtividade dessa fruta, né. Isso aí pode ser explorado também. Um outro exemplo é o uso da mamangava para polinizar a flor do maracujá. Pois, sem essa abelha, não existiria essa polinização natural e o próprio produtor deveria fazer uma polinização manual. Olha só o que essa abelha faz, né, para facilitar o trabalho daquele produtor. Além dessa aplicabilidade, desse conhecimento que ao longo dos anos, né, vai se acumulando sobre essas abelhas solitárias, estudos como para conhecer essas abelhas, para saber mais sobre elas e dizer também alguns usos que elas podem favorecer até nós, seres humanos, indiretamente, eles são um passo muito importante para a conservação dessas abelhas, especialmente daquelas espécies que estão ocorrendo em ecossistemas ameaçados. Então, uma curiosidade que eu trago para vocês, que é super bacana, é... Esse processo, primeiramente, eu vou explicar que é chamado de mimetismo. E tem uma planta que é chamada erva abelha, em que as suas flores, elas lembram as fêmeas de uma espécie de abelha, que é o Cera niglabis. Então, é muito interessante. Gente, para finalizar, eu trago para vocês que as abelhas, elas têm ampla distribuição no globo terrestre. Porém, o único local em que essas abelhas, até hoje, não teve presença delas, é na Antártica. Então, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. E aí, vocês gostaram? Bem, não esquece de deixar os seus comentários abaixo, compartilhe esse vídeo e lança um joinha aí para a gente. E não esquece de se inscrever para receber os próximos vídeos que estão por vir. Convido vocês também para assistir o vídeo anterior, que é sobre a geleia real, que já está no nosso canal, e o próximo vídeo, que ainda está para ser lançado, que fala sobre o saborar das abelhas. E aí, estão curiosos? Segue a gente aí e vamos aumentar ainda mais a nossa colmeia. E aí, vamos lá.